Quanto você pagaria para ter o McLaren de produção mais rápido já feito? Bom, pelo menos 2,3 milhões de dólares, 11 milhões 727 mil 930 reais. Com 1.050 cavalos-vapor, cortesia de seu motor V8 híbrido, o Speedtail chega a 403 km por hora e é capaz de chegar a 299 km por hora em somente 12,8 segundos 2,7 segundos mais rápido do que o P1. Infelizmente, se você esperava conseguir um desses, terá que gastar muito dinheiro no mercado de usados e leilões, pois todas as 106 unidades já foram vendidas.